Fala galera, aqui eu vou te trazer mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera episódio 73 de Samurai X Vamos ver o que vai rolar aqui, porque Kenshin está sendo enforcado Sanuzuki e a Madalena e o carinha lá estão sendo soterrados vivos Então assim, pros mocinhos tá tudo dando ruim, tá tudo ruim Então vamos ver esse episódio aqui, se alguém vai se safar, se vai continuar nessa mesma situação Porque descobrimos no episódio passado que temos um Judas E que o cara meio que vai ser usado, na verdade ele já estava sendo usado Porque aquele truque lá com o fogo, com as chamas e tal Meio que mostrou isso, tipo, ele falou Mano, eu não queria isso, para com essas coisas, tipo, para, não quero isso Então, ele, o cara lá, que eu não sei o nome Tava meio que usando a religião pra conseguir o que ele queria, né Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio Mas antes, não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo Que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem enrolação, bora lá Para react Ah, é verdade, o senhor caiu, esqueci Porque eu zoei ele de Caiu, xin Ah, o senhor caiu no olho dele e ele só fez um Enforcado, é, enforcado naquelas, né Que ele colocou a mão aqui Vai estar impedindo de enforcar ele Mas mesmo assim, deve ser uma situação horrível estar desse jeito Por que você me quer? O senhor caiu, mandou matar-nos Qualquer um que queira e referir em nosso plano Você me deu Então, caiu, está tudo atrás disso E o exército está envolvido nesse plano Entendi, pô Toma Ah, achei que ele ia dar uma nas costas dele Sem tempo para respirar, meu parceiro Opa, porra, eu gostei dessa animação com ele Com o cabelo na cara dele Da hora Porque, mano, não precisa desenhar o olho Ele é cego É, deixa assim Isso está vindo por debaixo da terra É perto do local que você vai ir, sabe Vamos, depressa Você está bem? Estou Caraca Vai falar que a parte de baixo dele está toda estraçalhada Casas a você Desde que você era menino Você sempre ajudou os outros Se sacrificando Só estou seguindo Seus ensinamentos Como eu sempre fiz Não foi isso que isso me trouxe Não se canse, por favor Choso, você Você é um invenção Por favor Tanduzuki, você não consegue quebrar pedras? Suas lágrimas Se manda Não foi morrer Eu não posso morrer Eu vou me ajudar Seja paciente Mesmo ela sabendo que ela não consegue A vontade dela de salvar ele Você não é a única pessoa que ajuda Eu também vou ajudá-lo Fique tranquila Eu acho que ele vai morrer ainda, tá Eu ainda acho que ele vai morrer E desse jeito assim Tipo, salvando ela Ai, a doença Caraca Mesmo ela uma zoadaça Ela não desiste Provavelmente ela vai desmaiar agora Não vai? Não Tá mandando muito bem na torcida Ó, parece ser real Não 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 se preocupe Por favor Fá contá-lo Ao meu irmão Sobrecaiou Bate pressa Por favor Eu Eu não posso deixar ela aqui Não se preocupe comigo O Sanuzuki está aí É aquele grandão lá Pior que os dois estão zoados, né Você Senhorita Madalena Ainda está viva Ainda está emocionamente ligada a este mundo Bora Espera aí Não vai voltar onde ele está agora Mas Nos vai acabar com ele Ele não manda de cair Eu prometo Eu prometo que Eu vou cuidar de Madalena Aqui tem alguns explosivos Que meu amigo me deixou Leve com você Por melhor salão Tudo bem Eu confiarei em você Senhorita Madalena Vou contar o seu chão É, cabeça dura Eu serei seu aqui Pessar Quem é que não deixarei ele chegar perto? Agora Agora Vai se derrubir Eu só perdi uma coisa Toma 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 Rasgou o peito dele Nossa, eu jurei que eu achei que ele ia quebrar o pescoço dele Que ele ia chegar e... Onde está? É com o senhor santo Senhor santo liaison �면 onde está? é com o senhor santo O senhor santo С С Eu não senti muito nada. Os dois estão com os dias contados, né? A Madalena e o irmão dela. Uma pela doença e a outra porque alguém quer matar ele. Talvez me alise, tá? Eu acredito em ambos os argumentos. O que é isso? O Kenshin. Não, a Missal. Missal, o moleque. A bola caiu em cima dele. A bola esmagou a cabeça dele? A impressão. Não é mesmo? Que bom conseguir deixar. É muito bom mesmo. Eu sabia que vocês estavam aqui. Kenshin. Seus olhos, seus olhos. Não se preocupe. Fique tranquilo. Ele ficará bem. É isso mesmo. Kenshin se tem muito medo até aqui. Sabe, eu sou o que? Vou pegar a Madalena. O Kenshin vai retomar a consciência. Os olhos, quer dizer. Consciência. E é um Shogo que vai devolver a visão dele. Cariou deve ter falado ao governador Kawasaki que em alguma espécie de luto aconteceria em Shimbabara. Cariou quer mandar o exército de matar o Shogo a macusa, para impressionar os seguidores dizendo a eles que Shogo morreu como mártir e tornaram os laços deles mais fortes para ele poder assumir a posição de líder. A CIDADE NO BRASIL 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 E já é o dia Que foi da noite para o dia Então já é o dia dele ser Eu acho que a viagem que saiu até aqui Do nada Quero ser mais que os humanos Eu quero ser tenso para proteger Saiu e o meu povo Eu quero punir as pessoas Que mataram meu pai, minha mãe E toda aquela gente inocente Então pera, deixa eu ver se eu entendi Esse cara aí é o que morreu Com o Kenshin lá O véio Ficou cego Essa é a partir da noite Não vai perder o estilo Que isso houve da maneira correta Amos sigam-se donar a Deus E você não conseguirá Encontrar-se a Deus Mas você precisa se livrar desse ódio Na minha execução Não me importo o que eles me dizem. Eu me tornarei um Deus. Você não conseguirá proteger o Senhor. Não conseguirá proteger o Senhor. Não conseguirá. Tóquio e Rei, eu irei para o céu com o papai e a mamãe. Isso será uma coisa muito boa. Sabe logo. Acho que é adeus para Chimapá. Em alguns anos, o Senhor Caiô será um a ser visto com milhares de seguidores. Todo está indo de acordo com o plano do Senhor Caiô. O exército do Atacaral em frente, Choco, Amacusa e 88 de seus seguidores que se reuniram na Colina Sacarada e Amor. Por isso que o Sandozuki está voltando para falar não. Não! Faz o que você tem que fazer, Cacete. Não ataca ele, não. Faz o que você tem que fazer. Segue com o plano. E você vai atacar ele ou você vai morrer. Por que você não seguiu com o plano, parça? É um cachorro mesmo. O que houve? É, um cachorro morre. Um cachorro. Rapidamente. O céu é todo meu. Ah, você vai tentar explodir ele? Você vai explodir tudo aí, é isso? Então ele foi kamikaze, é isso que eu entendi? Ah não, foi não. Achei que tivesse sido. Ele explodiu tudo aí ao redor. Mas agora ele morreu. Eu imaginei que ele ia morrer, mas não, então... Ele não precisava ter feito isso. Ele só pega, taca, granada e acabou, mano. Não precisava se matar pra isso. Detenham a contagem. Pare a contagem. Ah, que peço, cara. Então deixa eu ver se o moleque conseguiu levar o cara junto com ele? Um personagem descartável, que eu já falei pra vocês, né? Que tipo, mano, eu já imaginava que ele ia morrer. Que geralmente é assim, tá, gente? Quando o cara é muito, né? Ah, minha senhora, ah, tal. Ele geralmente faz coisas pra proteger essa pessoa e tal. Seja homem, seja mulher, enfim. Ele sempre vai proteger, independente da situação. Ou às vezes ele trai. Mas aqui, no caso, esse personagem foi montado pra isso. Foi montado pra se sacrificar pela Madalena. Só realmente eu não entendi por que que ele atacou, cara. Era só, literalmente, jogar as granadas e morra abaixo. Que foi o que ele fez. Ignorem o fato que ele atacou e tomou os golpes. Ele só jogou e deixou acontecer. Explodiu, cara. Mas, enfim, foi uma perda besta. Mas, eu já imaginava que ele ia morrer. Mas não desse jeito besta, né? Mas, enfim. Agora, a pergunta é, ele levou o cara junto com ele? Porque, pô, uma explosão? É uma explosão! O cara tava em choque. A roupa saiu voando, o cajado foi quebrado. Então, assim, esses são indícios, né? Meio que falam pra gente, tipo, ó, realmente, ele foi. Ele morreu. Porque cajado quebrado, roupa rasgada. São indícios, tipo, ó, foi tudo para os ares. Mas aí ele apareceu, tipo... Não sei. Vamos confirmar. É, parceiro, você quis subir porque você é besta. O meu gato ama subir em cima da impressora. Mas, enfim. Ele escorregou da impressora. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.